Eu tava pensando aqui que é muito impressionante como nos esportes de combate você pode ir do céu ao inferno e vice-versa com apenas uma boa ou uma má decisão. Em esportes coletivos, ou até nos outros individuais, você tem muito mais espaço, uma temporada inteira até pra mudar as coisas, se redimir. Mas aqui parece que é sempre tudo ou nada, do dia pra noite o mundo vira do avesso, né? A montanha russa é bem mais hardcore. E no caso do Anderson Silva, pensem comigo, o cara era o atleta mais velho em atividade no UFC. Emendou fratura na perna, lesão no joelho, dois casos de doping e sete derrotas e um no contest em nove lutas, até ser nocauteado pelo Uriah Hall e dispensado pelo Dana White. Ou seja, a carreira acabou, tava dado como superado. Lembro que nesse ponto a grande discussão era se ele focaria na expansão da própria academia, na marca dele, Spider Kick, focaria na carreira de ator ou coisa do tipo. O que no caso dele, esse desfecho é especialmente triste, pesaroso. A gente tá falando de um dos maiores lutadores da história, né? Top 3 na lista de mais de 90% das pessoas. Sei que o fim chega pra todos e o UFC não tem como prática homenagear veteranos dentro do octógono. Pelo contrário, quase todos saíram de lá debaixo de pancada. Mas acho que falta aí uma sensibilidade com quem gerou o retorno à empresa por tanto tempo, né? Lutas mais compatíveis, festejo, grandes cards, etc. Planejar. Enfim, o que aconteceu foi que Anderson se recusou a deitar na cova e aos 46 anos anunciou que tentaria a sorte no boxe. Uma velha paixão sua. Topou ir à casa do inimigo, o México enfrentar um ex-campeão mundial de boxe 11 anos mais jovem, o Julio Cesar Chaves Jr. E o que parecia loucura no início, acabou virando a grande redenção da carreira do Homem-Aranha. E logo no momento em que super lutas de boxe estão na crista da onda viraram moda, o cara recobrou toda a moral. No mesmo dia, o youtuber Jake Paul o convidou pra realizar o sonho de enfrentar finalmente o Roy Jones Jr. nesse card agora do dia 29 de agosto. Não vai rolar, mas pelo visto há algo ainda melhor do ponto de vista comercial pintando pro ex-campeão do Ultimate. Quando a TMZ Sports pediu uma atualização sobre o Anderson, Jake respondeu o seguinte, abre aspas, Acho que a conversa é sobre ele lutando com meu irmão. Anderson é um cara legal, eu o respeito como lenda. Aí nos últimos dias, o Dylan Dennis, faixa preta do Marcelinho Garcia, lutador do Bellator e parça do Conor McGregor, explanou uma DM que recebeu no Instagram. Ele tava sendo convidado pra lutar num evento em Dubai no dia 17 de setembro, cuja luta principal seria Anderson Silva vs Logan Paul. Em primeiro lugar, a luta não tá confirmada, não houve anúncio oficial e grandes negociações desse porte podem melar facilmente, por um motivo ou outro. Mas há também um claro direcionamento, uma tendência, e se ainda houver subsídios do governo dos Emirados Árabes, leia-se, se a quantidade de pacotes pay-per-view vendidos não pesar tanto assim nas tratativas, fica tudo mais fácil. O ponto é que após 25 anos saindo na mão, aos 46 e fora do UFC, Anderson Silva pode ter o melhor custo-benefício da carreira. Ou seja, a maior bolsa, ou uma das suas maiores bolsas, e a luta mais fácil. Se bobear, nem pressão pelo resultado terá, porque pode ser uma luta exibição, amadora, como foi Logan Paul vs Floyd Mayweather, que, diga-se de passagem, vendeu 1 milhão de pacotes pay-per-view nos Estados Unidos. Claro, ali foi a junção do maior youtuber e apresentador de um dos maiores podcasts do mundo, com um dos maiores campeões e personalidades da história do boxe. Logan Paul vs Anderson Silva não venderia tanto, mas ainda assim venderia. E por mais que haja uma diferença de 20 anos entre eles, o Anderson também tem 1,88m de altura e 100kg. Ele é do tamanho do Logan. Não haverá diferença de 20 anos de idade, mais 30kg, mais 20cm de altura, como vimos em Logan Paul vs Floyd Mayweather. E ainda assim, vale notar que se houvesse pontuação, teria sido 7x1 Floyd Mayweather. Então o Anderson não deve ter qualquer tipo de dificuldade contra um amador. Claro, sem entrar pra machucar, porque pode ser que ele entre também só pra dar espetáculo. Esses irmãos, aliás, são muito espertos, são bons de business, né? Estão seguindo linhas narrativas bem definidas. O Jake Paul tá vencendo, então avança nos desafios gradualmente. Foi do jogador de basquete pro Ben Ashton e agora tá no Tyron Woodley. Já o Logan, que perdeu a primeira pra outro youtuber, abraçou a narrativa de que se é pra apanhar, vamos apanhar com estilo. Floyd Mayweather, agora Anderson Silva. Ele contra lendas. E como não fez feio na última rodada, ainda ganhou moral. O lance é que depois do Logan Paul, se o evento cativar o público e o Anderson Silva é um showman, tem tudo pra fazer isso, pode pintar ele contra o outro irmão, o Jake Paul, caso esse vença o Tyron Woodley. Ou até mesmo contra o próprio Roy Jones Jr. O Anderson se reinventou, manufaturou uma nova carreira ao ter corrido o risco de pegar o Julio Cesar Chaves Jr. E além de botar mais uns muito merecidos milhões de dólares no bolso, tem a oportunidade de mais à frente se aposentar em grande estilo, com o nome em voga. E é uma pena que o MMA e o UFC não puderam fazer isso por ele. E vocês podem ter certeza absoluta que caras como Nate Diaz, que tá na última luta do contrato com o Ultimate, estão bem atentos a casos como esse. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham dessa possibilidade? Anderson Silva vs Logan Paul. Entretém? Interessa? Vocês assistiriam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer a cinco camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Não percam também a resenha que eu fiz ontem. Falei sobre Paulo Borrachinha, a decisão dele de terminar o litígio com o Dana White, voltar a lutar, vai pegar uma pedreiraça, o italiano Marvin Vettori. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.